Eu sou Hildo Veras, sociólogo, professor, militante do movimento LGBT Leões do Norte e ativista na luta contra a AIDS. Para mim, a gestão é importante porque deu vez e voz às pessoas vivendo com HIV em AIDS no estado de Pernambuco, quando elas têm os seus direitos violados, quando o estado brasileiro falha na missão constitucional, no dever constitucional de garantir a saúde de qualidade. Esse estado brasileiro tem propagandeado a fórmula de prevenir, testar e tratar. Entretanto, não tem sido capaz de garantir na prática nem a prevenção, tampouco a testagem e muito menos o tratamento das pessoas vivendo com HIV em AIDS. São constantes aqui em Pernambuco as denúncias por partagestes da falta de medicamentos. São constantes. Pessoas vivendo com HIV em AIDS vão às farmácias e se deparam com as prateleiras vazias. Então, como é que a gente vai garantir a saúde dessas pessoas? Como é que se vai garantir um tratamento qualificado? Como é que se vai garantir, sobretudo, a vida dessas pessoas, quando o tratamento é interrompido pela falta de medicamentos? Então, neste momento, é a gestos que tem denunciado, é a gestos que cumpre a missão, que toma a frente, que vai ao Ministério Público fazer as denúncias. Então, em 26 anos de atuação, o presente e quem ganha somos todos nós da sociedade civil, somos todos nós cidadãos pernambucanos, por termos e poder contar com a instituição do porte das gestos. Nós cidadãos pernambucanos,